Mandando o furado de um filho que vai Luta a mantoar, quer te abraçar, quer te lançar no inferno Certo? Não vamos aceitar o que tá acontecendo Nossa luta com os governantes e os policiais Não mexa com a nossa família que nós não vamos mexer com a defesa Então não é povo brasileiro, não, certo? O manifesto se quer saber é o seguinte Aí parceiro, cê tá ligado que é desse jeito A vida passa como um vento na mão do governo Dizendo, pior que tá não fica Agora respira, quando acontece com a sua família Até se mija, liga e denuncia A periferia quer subir na vida Tá mando ar, vem e atira Leva mais uma inocente formiga Ferida que não cicatiza Pra sua família, me diga quanto vale a vida Se o crime é a saída contra a mídia Milícia, política, você tá na mira de uma raça assassina Onde só o PCC se vê revida O rap vem na pista, tipo a bomba de Hiroshima Contamina os mano, as mina Guerreiro vai pra cima A felicidade é a conquista Quero ver minha família Sempre unida, dá valor à vida Nesse mundo cinza Não pisca, não brinca, não arrisca Se não tá mando arte, risca Mó função, mó nebrina Ali na esquina, a quadrada que engatilha Não adita a polícia Que entra na periferia A vítima chamada de cidadã Quanto disparo por dia A tia que vive na agonia Vê a sua cria Dada de serventia A um governo que vem e nos humilha Tá uma carnificina em Brasília Quem manda no Brasil é a FIFA Vem nessa porridita Vem nessa porridita Vem nessa porridita Tamanduá Quer te dominar Quer te matar Então tá Foque o ar civil A militar Levante e vai buscar o seu lugar Sem desonrar Tamanduá Quer te dominar Quer te matar Então tá Foque o ar civil A militar Levante e vai buscar o seu lugar Sem desonrar Bilhões pra copa E nada pra nossa melhora O gigante acorda Tamando a controla Como a corda de boiola Estudo e bomba que estoura Seu filho precisa de uma escola Se fica doente Manda pro estádio da copa Mano se controla Se te tromba na madruga Sua mãe chora Ao ver seu filho deitado Furado Pelo um tiro Que foi disparado Pelo soldado Despreparado Cê tá ligado Como é Esse bando de safado Comandado Pelo zingavatado A serviço do estado Meu saco Libera o fluxo Abafo o caso Meninas e menina Violentados Como é que vou ficar calado Diante do estrago Arrombado Quem é que paga o pato Quando cê cai do cavalo Desgraçado Tamando a Quer te dominar Quer te matar Então tá Foque o ar civil A militar Levante e vai buscar o seu lugar Sem desonrar Tamando a Quer te dominar Quer te matar Então tá Foque o ar civil Habilitar Levante e vai buscar o seu lugar Sem desonrar